Atenção telespectadores, persectadores e celular-tores! Antes de começar o vídeo, quero lhes informar que novamente meu PC decidiu me trollar na hora da gravação, pois a minha voz ficou mais baixa que o som do próprio jogo. Então se vocês acharem que os meus sustos ou minha dublagem não está convincente, é porque eu tive que regravar todas as minhas falas, ou a maior parte delas, e não sou um bom dublador. Portanto, deixem seus likes e aproveitem o vídeo. Sério, deixem seu like, pois essa p*** eu trabalho. Nossa, consegui! Uuuuh, cacete! Nossa senhora, graças a Deus! Cacete! Você de novo? Vou ter que realmente deixar você entrar no restaurante. Meu Deus do céu! Tá p***! Tu pode ficar aí, tá? Mas já tá queimando pular na minha cara? Tu fica quieto! Fica quieto! Mas você tá queimando... Mas você tá queimando... Fica quieto! Fica quieto! Fica quieto! Fica quieto! Vira de uma eco! Por que você pulou na minha cara? Ah, mano, não me diga que eu perdi o dinheiro. Nossa... Fica quieto! Bom, pessoal, antes de darmos continuidade, eu só queria explicar pra vocês uma coisinha. Nesse vídeo, eu gostaria de ir atrás dos supostos easter eggs, alguns segredos que estão escondidos nos próprios brinquedos. E teve uns amigos meus que mencionaram alguns desses brinquedos que possuem esse suposto easter egg. E tem um easter egg que eu não tinha reparado antes, que é naquele brinquedo de carrinho. Naquela corrida que você tá indo da esquerda para a direita. Embaixo tem uma brecha. Eu não tinha reparado no meu vídeo passado quando eu joguei. Eu juro que eu não vi. Não tinha visto isso. Só reparei depois quando mencionaram pra mim. E falam também sobre mais outros três brinquedos que possuem esses easter eggs. Um deles eu infelizmente não vou conseguir comprar, porque é o Security Puppet. Aquela marionete que custa 12 mil conto no último catálogo lá. Aquilo lá não dá pra comprar aquilo lá não. O outro é o carrinho. O terceiro é um outro brinquedo semelhante ao do carrinho. Só que ao invés de ser um joguinho de carrinho, é um joguinho semelhante ao Pac-Man. Falaram que é semelhante ao Pac-Man. Eu não joguei ainda, eu vou jogar agora, né? Mas eu vou ver o easter egg. E falaram que é só jogar três vezes. Jogando três vezes você chega nesse easter egg. O outro easter egg é um robô que conta histórias e que te dá um doce. É meio estranho, mas conforme você vai interagindo com ele, ele conta histórias pra você. Eu vou o quê? Então, nesse episódio eu vou querer ir atrás desses easter eggs. Eu quero ver o que eles realmente fazem, o que realmente tem a ver com a história. Que eu gosto de caçar esses segredos. Então, vamos lá. Ah, eu tinha esquecido com essa porca misé. Aqui. Oxi, onde é que eu tô? É agora, porra é a pera? E eu sei lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Acabou a música. É só chuva agora. Mudança de gráfico de repente? O que tá acontecendo nesse jogo? Vamos continuar então. Tá, eu tenho que vir na frente do moleque aqui. Tá, desgraça! Já tá quebrada? Minha amiga, poderia me ajudar? Eu tô meio perdido. Eu não tenho a menor ideia do que eu faço nessa bagaça. Vai tomar no... Agora que eu vi, tem pegada no chão. Tem... Parece pegada de moleque e tem... Pegada de moço? Ah... O... O que cacete aconteceu aqui? Meu Deus do céu, que susto. O rosto dela ainda é visível na tela. O que for? Meu Deus é sóvei que fosse pegar aqui. O cê? O. Peguei tudo Como isso tá proeza? Sei lá A garotinha tá chorando agora O que é isso que eu estou vendo? Nice Quer dizer então que o easter egg Do joguinho da garotinha Semelhante ao jogo do Pac-Fan A garota é triste A garota chorando do pano de fuga Eu não sei mais o que tá acontecendo Esse jogo Mais como louco Sai o segurança nele Free test I am a Candy Cadet Come get your candy here I have candy all day Every day Candy 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 Return to Candy Cadet again And maybe I will tell you a story Candy 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 Ok Já começou uma maravilha I heard your call Você tá midi de qual lado Baby Por favor midi você desse lado Chispa Chispa Vaza Da mesma forma da Fascinating What they have become Insisto midi de qual lado Eu já tô morto Eu já tô morto Sim eu sabia Porque você e o Speed Tracks São dois filhos da Bom Essa aqui é a minha atração de hoje Vocês gostaram Está uma merda Bom Esse vídeo vai ficando por aqui Pessoal Eu espero que vocês tenham realmente gostado dele Peço desculpa pelo meu gravador ter me trollado dessa vez Eu realmente achava que eu tinha melhorado meu som Mas Tava uma bosta no final das contas E pessoal Comenta aqui embaixo Se tem alguma coisa que eu poderia fazer nesse jogo Então comenta aqui pra eu poder saber quais são Porque eu queria ir atrás dessas estérias Eu queria saber os segredos que esse jogo tem escondido Muito obrigado por ter assistido mais uma vez E nos vemos no nosso próximo vídeo Falou CANDY 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 CANDY